Olá, Bessário, como vai? A nossa amizade nos atrai Faremos o possível para sermos bons amigos Olá, Bessário, como vai? Tudo bem? E aí, crianças, como vocês estão? Hoje nós vamos ouvir uma musiquinha da Borboletinha. Vamos lá? Borboletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Pote, pote, perna de pau Olho de vidro e nariz de briga, pau, pau, pau Borboletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Pote, pote, perna de pau Olho de vidro e nariz de briga, pau, pau, pau Borboletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Pote, pote, perna de pau Olho de vidro e nariz de briga, pau Borboletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Agora eu vou contar uma historinha Da Borboletinha Juju Vamos começar? Uma história eu vou contar Nossos ouvidos vão escutar Olê, 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 olá Olê, 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 olá Juntas as moncinhas e... Era uma vez uma borboletinha chamada Juju Era noite, muito, mas muito tarde Juju estava sem sono Aí resolveu sair para dar uma volta Aí Juju bateu as asas e foi para cima Continuou batendo as asas e foi para baixo Bateu as asas e foi para um lado Continuou batendo as asas e foi para um outro lado Resolveu fazer um círculo Continuou voando, voando, voando Quando de repente avistou uma árvore Olhou para a árvore e foi até a árvore Chegou na árvore, bateu as asas e bocejou Bateu novamente as asas e deu outro vocejo Quando de repente os olhinhos de Juju fecharam e ela adormeceu Juju adormeceu na árvore Vocês gostaram da história? Quando vocês também não estiverem com soninho Pede para a mamãe contar uma história E aí mamãe conta uma história para o seu bebê Tira uma foto ou faz um vídeo bem curtinho E manda no grupo para a gente Nós vamos gostar de ver o vídeo e a foto Fica aguardando vocês, beleza? Tchau, tchau e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!